Seção 3ª. Do Vereadores. Subseção 1ª. Da posse. Artigo 16. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 16 horas, em sessão solene de instalação, independentemente do número, os vereadores, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, prestarão o compromisso e tomarão posse. § 1º. O vereador que não tomar posse, na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. § 2º. No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se, e, na mesma ocasião, bem como no término do mandato, apresentar declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando da ata ou seu resumo e publicada na imprensa oficial do município no prazo máximo de 30 líneas, dias. Os vereadores deverão ainda, entregar anualmente, no órgão de pessoal competente, até o último dia útil do mês de junho, a cópia da declaração de bens atualizada, referente ao exercício fiscal anterior. Subseção 2ª. Da remuneração. Artigo 17. O mandato de vereador será remunerado, na forma fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura, para subsequente, nunca inferior a 60 línia a, dias antes da eleição municipal, observando-se o teto máximo da remuneração percebida em espécie pelo Prefeito. § 1º. Para cumprimento do disposto no artigo supra, fica sobrestada a apreciação de toda e qualquer outra matéria. § 2º. A remuneração será dividida entre as partes fixa e variável, sendo que esta não poderá ser inferior àquela, e corresponderá ao comparecimento do vereador às sessões. § 3º. A remuneração percebido pelos vereadores, está sujeita aos impostos gerais, o de renda, e os extraordinários, inclusive. § 4º. Na falta de fixação de remuneração, a que alude o caput deste artigo, permanecerá em vigor a remuneração vigente. § 4º. Subseção 3ª. Da licença. Artigo 18. O vereador ou vereadora poderá licenciar-se somente. Inciso 1º. Por moléstia devidamente comprovada por atestado médico, podendo reassumir o mandato, a qualquer momento antes do término da licença no caso de alta médica. Inciso 2º. Quando estiver na condição de gestante pelo período de 120 dias, a iniciar-se no primeiro dia do nono mês de gestação ou conforme prescrição médica. Inciso 3º. Para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, nunca inferior a 30 dias nem superior a 120 dias, por sessão legislativa, podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Inciso 4º. Para exercer cargo de secretário municipal, secretário-adjunto municipal, superintendente e diretor na Prefeitura do município de Limeira. Inciso 5º. Para desempenhar missões de caráter cultural ou de interesse do município. § 1º. As licenças previstas nos incisos 1º, 2º, 3º e 5º, dependem de requerimento fundamentado discutido e votado na primeira sessão após o seu recebimento, e a licença de que cuida o inciso 4º, é automática, considerando-se licenciado, independentemente de requerimento, § 2º, o vereador nomeado como secretário municipal, secretário-adjunto municipal, superintendente e diretor na Prefeitura do município de Limeira. § 2º. O vereador licenciado nos termos dos incisos 1º, 2º e 5º, continuará a perceber os seus subsídios integrais, e, nas hipóteses previstas nos incisos 3º e 4º, nada perceberá.